Música Oi! Meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho pra vocês da minha rotina de skincare, né? É, minha rotina noturna de skincare. Vocês sempre pedem muito pra eu mostrar um pouco mais da minha vida, do meu dia a dia, das minhas rotinas. Já tem uma listinha, inclusive, de rotinas aí que eu vou fazer pra vocês, que vocês sempre me pedem. Dentre elas a rotina de alimentação, rotina de exercícios, rotina com o Gael. Hoje eu vou começar com a rotina de skincare, né? A rotina noturna. Porém, quero já adiantar pra vocês que eu não sigo todo dia a mesma rotina, né? Tem dias que eu adapto um pouco, mudo. Tem dias que, por exemplo, a minha rotina noturna de skincare é um pouco mais básica. Às vezes eu passo só um demaquilante mesmo, uma água na cara e é isso. Tem dias também que às vezes eu dou maquiada, acontece. Não é pra acontecer, não é bom, mas acontece, gente. Vamos ser realistas, né? E tem dias também que eu uso alguns outros produtos um pouco mais intensos, assim, com tratamento mais intenso. E, enfim, posso trazer também pra vocês aqui essas variações de rotina, se vocês quiserem. Então comentem muito nesse vídeo. Se vocês gostarem, deixem o like de vocês, tá? Não se esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Se inscrevam aqui no canal, que a gente tá quase batendo um milhão de seguidores. Falta pouco, falta menos de 200 mil. E eu conto com vocês pra gente bater essa meta. E é isso, meus amores. Aos poucos eu vou trazendo um pouco das minhas rotinas aqui pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Esse vídeo é um formato totalmente diferente, tá? Que eu nunca fiz. E pra mim foi bem legal. E eu gostei bastante, mas eu quero saber também de vocês, se vocês gostam. Então, depois que vocês assistirem aí, me deem um feedback. Se vocês querem que eu faça uns clipezinhos assim que nem esse. E é isso. Bom vídeo pra vocês aí. E depois, vou falando com vocês aí ao longo desse vídeo. Eu não vou estar falando na hora, mas vocês vão entender. Assistam. Bom, meus amores. Esse é o meu estúdio, né? Vocês já devem ter visto um pouco dele, alguns spoilers. Ainda tá bem bagunçadinho aí nesse vídeo. Mas eu já dei uma organizada nele. E acredito que semana que vem vai sair o tour pelo meu estúdio. Tem alguns detalhes ainda que estão faltando, mas tá ficando do jeitinho que eu quero. E essa é a minha rotina. Todo dia, noite, eu termino meus afazeres, desligo as luzes, fecho a porta. E não tem um horário muito certo, assim, pra sair do meu estúdio. Tem dias que eu finalizo minhas atividades às 10 horas da noite. Tem dias que eu finalizo 11h30, meia-noite. E já cheguei até a sair do meu estúdio uma hora da manhã. Geralmente, o Gael costuma dormir com a minha mãe, porque, além de, às vezes, né, eu ficar até muito tarde trabalhando, o Gael, ele ainda mama, né? Então, ele fica grudado em mim, mamando a noite inteira se ele dorme comigo. E com a minha mãe, não. Ele dorme melhor, porque ele não sente o cheiro da mamãe dele, né? Mas todos os dias pela manhã, quando o Gael acorda, o primeiro horário, umas 6h da manhã, 6h30, 7h, a minha mãe leva ele até mim. E aí, ele mama e dorme mais um pouquinho comigo, até umas 9h da manhã, por aí, dependendo do cronograma do dia. Bom, chegamos agora ao meu banheiro e vamos começar, então, a minha rotina noturna de skincare. Eu começo pegando um algodão em disco e passo o meu demaquilante da Bioderma, que eu adoro. Eu acho ele super eficiente. Ele remove super bem a maquiagem e não tem cheiro também, né? Então, pra quem não gosta muito de produtos com cheiro, eu super indico. Agora eu venho com o meu hidrobooste da Neutrogena e passo na minha fóreo, na minha esponjinha de limpeza. Dou uma umedecida antes de usar e venho fazendo movimentos circulares no meu rosto, pra tirar, limpar bem todos os resíduos que ficam ainda de maquiagem. Sempre fazendo movimentos circulares. Bom, eu costumo enxergar a minha esponjinha de limpeza, mas eu vou fazer uma esponjinha de limpeza, mas eu vou fazer uma esponjinha de limpeza. Bom, eu costumo enxergar meu rosto com uma água morna pra quente, porque ajuda a abrir os poros, né? E também a amolecer um pouco ainda da máscara de cílios que costuma ficar nos olhos, porque eu costumo usar máscara à prova d'água. E a água quente, né? O calor ajuda a soltar um pouco. Então eu volto depois passando o demaquilante e tiro todo o excesso que tem ainda de máscara dos meus olhos. Bom, depois eu venho com esse meu produtinho que eu acho fantástico, que é um aparelho removedor de cravos. Eu sempre gostei muito de ficar apertando, né? Tirando cravo, só que faz muito mal pra pele, né? A gente acaba machucando muito quando a gente aperta com as unhas. Sem contar também que acaba sendo muito anti-higiênico, né? Porque a gente tem muitas bactérias embaixo das unhas e quando a gente fica espremendo, maior o risco de ficar inflamado. Bom, agora eu vou usar uma máscara facial. Eu não costumo usar todos os dias, tá? Eu uso pelo menos uma vez na semana, mas não uso sempre. E essa máscara aqui eu vou aplicar com os dedos mesmo. Tem gente que gosta de aplicar com pincel, tem gente que prefere com os dedos. Aí vai do gosto de cada um mesmo. Sobre a máscara, eu costumo usar máscaras variadas. Essa que eu tô usando, ela é de safira. E tem um cheirinho bem gostoso. E a cor também dela é bem bonita. Mas ela é bem melequenta, assim. Ela tem uma textura bem... Pronto! Máscara aplicada. Agora eu espero reagir 20 minutinhos. E depois desses 20 minutinhos, a máscara está nessa textura. Ela seca, né? Ela resseca. E aí você vai puxando. E, gente, é sério. É absurdo, assim. Quando você puxa, você sente depois a sua pele de baixo. Parece pele de neném, sabe? Eu, pelo menos, sinto muita diferença. Parece que tira toda a pele morta, assim, de cima. Muito bom. Bom, depois de tirar a máscara, eu gosto sempre de passar uma água termal. E uso esse ventiladorzinho pra poder absorver mais rápido. Pra secar mais rápido. Mas você pode deixar também secando naturalmente. Ups! Tava demorando pra eu deixar cair alguma coisa nesse vídeo. Essa sou eu, abrindo minhas coisas. Mas agora eu passo o meu creme da Dendrogina também, da Hydro Boost. Que eu amo essa linha. Que contém ácido hialurônico. Eu passo também em todo o meu rosto pra poder deixar bem hidratada a pele. É super importante, né? Depois de fazer uma máscara, você hidratar a sua pele. Depois de hidratar a minha pele, eu gosto de passar esse meu rolinho de Jade. Que é mais conhecido como Rollers. E ele ajuda bastante. Ele tem vários benefícios. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ele, é só dar um Google. Mas ele ajuda bastante na circulação da pele. A reduzir a olheira. Ajuda na absorção também do hidratante, né? Na pele. E por fim, agora, eu venho esfoliando meu lábio. Eu passo um esfoliantezinho bem de leve. Pra tirar as pelezinhas que ficam mortas na boca, assim, sabe? Ainda mais agora quando começa a esfriar. Minha boca fica bem ressecada. E pra finalizar minha rotina de skincare, eu passo um hidratante labial. Pra poder deixar hidratados os lábios, né? É sempre muito importante, depois de fazer alguma esfoliação, você hidratar. Seja sua pele ou seu lábio. Skincare finalizada com sucesso. Agora é hora de tomar meu banho e trocar de roupa. Tcharam! Deixem o like de vocês se vocês gostaram desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. E comentem aí se vocês gostaram desse formato. Meus amores, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que vocês sempre pedem. Azul mostra o quarto do Gael, Azul mostra o quarto do Gael. Só que esse vídeo não vai ser um tour pelo quarto do Gael. A gente vai fazer um tour, mas na verdade a gente vai fazer uma arrumação. Tchau! 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 Obrigado.